Realmente é decisivo para nós, porque nós temos que conseguir vencer, e a semana está sendo naquilo que nós mais estamos pecando, que é a finalização, nós estamos conversando muito com eles, para que eles possam ter entendimento, que precisa ter tranquilidade, a vontade, ela tem que ter sempre, mas você precisa estar tranquilo, precisa estar frio para finalizar, e eu acho que o que está faltando é isso para nós, então nós estamos treinando muito isso, nós estamos se dedicando muito, conversando muito, mas treinando muito, finalização, para que eles possam criar, continuar criando, e aí ter a tranquilidade, a facilidade de fazer o gol, porque é o que está faltando para nós nesse momento. Nós tivemos um exemplo muito claro o último domingo, porque nós estamos jogando contra um time da mesma situação, e nós demos a chance de sobreviver a ele, isso não pode acontecer, nós temos que ter respeito por todos eles, mas nós também estamos numa situação difícil, nós também necessitamos, então é dessa forma que nós temos que compreender, não podemos dar chance ao adversário, e nós temos que concluir as nossas chances, como? Tendo equilíbrio, tendo tranquilidade, mas tendo muito empenho, muita dedicação naquilo que nós vamos fazer, concentrado, o tempo todo ali, a bola vai chegar em mim, eu tenho capacidade, eu vou fazer, é dessa forma que nós temos que fazer, nós respeitamos demais o Paraná, que também atravessa uma situação difícil como a nossa, mas entre morrer nós e eles, que tem que perder eles, não podemos de forma alguma pensar, imaginar um outro resultado que não seja vitória. Legenda Adriana Zanotto